Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Chegando ao final de mais um dia, na nossa oração da noite, vamos rezar juntos com muita fé, com muito amor. Pode ser que hoje você está vendo este vídeo pela primeira vez. Faz tempo que você não reza, não se dirige a Deus. Não fala a ele ao menos uma palavra. Volte a rezar. O inimigo quer nos afastar de Deus. O inimigo quer falar ao nosso coração que rezar, mas será que adianta mesmo? Eu já rezei tanto e não aconteceu nada. Reze sempre, em todos os momentos. Não dê ouvidos ao inimigo que quer nos afastar de Deus. E aquele que abandona a oração, se afasta do Senhor, se afasta de Deus. Por isso, retome a sua vida de oração. Reze sempre, em todos os momentos, ao iniciar o dia, ao encerrar o dia. Se dirija a Deus, numa conversa, num diálogo, abrindo o seu coração. Senhor Jesus, hoje eu tive um dia agitado, estou nervoso. Senhor Jesus, que dia maravilhoso hoje que eu tive. Fiz isso, fiz aquilo. Senhor, estou preocupado. Hoje aconteceu algo no meu serviço, na minha família. Esta conversa com Deus, abrindo o nosso coração. Isto é a oração, é a conversa com Deus. E Deus vai também falando ao nosso coração. Vai trazendo um grande conforto, uma grande paz, uma grande alegria. Que maravilha é vivermos esta comunhão com o Senhor em todos os momentos. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a Ti me confiou a piedade divina, Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.